Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Infelizmente, esse falecimento foi confirmado hoje. E se você não quer perder nenhum tipo de notícias de todo momento atualizadas, já vai se inscrevendo aqui em nosso canal, deixando o seu like e agora vamos tirar essa notícia. Morreu aos 91 anos de idade o queridíssimo e grande artista plástico pernambucano José Cláudio. A informação foi confirmada pelo próprio filho dele, o também artista Mané Tatu. Segundo Maria Júlia, que também é filha de José Cláudio, o artista plástico que acabou falecendo, ele se sentiu mal no último final de semana, onde no hospital foi indicado a colocação de um estente em uma das artérias do coração para desobstrução, certo? O procedimento é muito comum, mas apresenta, na maioria das vezes, risco à vida da pessoa, principalmente quando ela tem uma idade mais avançada, quando ela já é um idoso ou uma idosa. Na cirurgia não foi possível colocar o dispositivo e José Cláudio sofreu uma parada cardíaca que levou a sua morte, o óbvio. Então é isso, pessoal, que infelizmente hoje o canal vem trazendo para vocês. Comentem aqui na barra dos comentários palavras de conforto, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima notícia aqui a qualquer momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho